Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do encerramento da campanha do Javier Milley lá na Argentina. Esse ano tem eleição na Argentina, vai ter agora a eleição primária que eles chamam lá, que é a eleição em que os partidos escolhem os seus candidatos a presidente. A eleição em si acontece em novembro e o Milley encerrou a campanha dele com um comício num estádio lá de futebol lá da Argentina que estava lotado. Impressionante o pessoal lá, vamos ver se o Milley consegue despontar lá. Não acho que ele ganhe dessa vez não, mas ele está despontando com muita força. E se você está aqui pelo vídeo da Ucrânia, esse vídeo da Ucrânia está saindo lá no meu outro canal, no canal Mundo e Revolução, está o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui. Aproveita, entra no canal novo lá, já se inscreve lá e que assim você já acompanha os vídeos da Ucrânia por lá também. Essas notícias aqui foram sugeridas por Eder Senna, Daniel Pereira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha que impressionante isso. Vamos tocar um pouquinho aqui. Impressionante, né? Muito bacana a festa lá. Aqui o pessoal ressaltando, aqui o cara realmente falou a verdade. Olha só, Javier Milley, o candidato anarco-capitalista argentino, fechou a campanha dele com esse evento. E o pessoal estava cantando, vamos tacar a todos, vamos tirar todos eles, não vamos deixar nenhum sobrando se falando sobre o establishment político. Enfim, é lógico, lá nos jornais argentinos eles falam de forma um pouco mais leve. Parece que ele terminou a campanha fazendo acenos ao Maurício Macri, né? Porque vocês sabem, o Maurício Macri é o, vamos dizer, o PSDB de lá, o centro-direita de lá, né? Enfim, é um candidato que tem ainda uma boa quantidade de pessoas ali na Argentina que gosta do Macri. Então seria uma coisa muito importante ter o apoio aí do Macri numa eventual candidatura, né? Vamos ver como é que vai sair a primária. Na primária a gente vai ter uma noção da força do Milley. Como eu falei pra vocês, eu não acredito que nessa eleição ele já ganhe a eleição argentina, mas a minha expectativa é que ele tenha realmente um impulso muito grande, que ele consiga uma votação expressiva pra realmente na próxima eleição ter de fato uma possibilidade de vitória, né? Os jornais aqui no Brasil, o pessoal coloca ele como sendo o Bolsonaro argentino, o que eu discordo. O Milley é um anarcocapitalista, ou seja, ele pensa como eu, ele acha que o Estado é uma coisa que é inútil e que a gente tem que trabalhar para o fim do Estado, né? Não é que o Estado necessariamente vai acabar amanhã, ou vai sumir amanhã, ou talvez nunca suma, mas o problema é que o Estado é um problema. Todo esforço deve ser no sentido de diminuir o tamanho do Estado, acabar com o Estado. O objetivo é esse. Se a gente vai conseguir ou não vai conseguir, isso é secundário. O importante é trabalhar para diminuir o tamanho do Estado, e essa é a visão do Milley. E a coisa que a Argentina mais precisa nesse momento, porque o grande problema na Argentina é justamente ter um governo enorme, ter um Estado monstruoso, com um monte de gente que é servidor público lá. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a conta não fecha, né? É igual aqui no Brasil também. A sociedade que gera riqueza não gera riqueza suficiente para sustentar um Estado do tamanho tão gigante que tem lá na Argentina. É o mesmo problema do Brasil, mas lá eles estão um pouco pior. Eles têm um Estado ainda mais sanguessuga, ainda maior e petrofiado do que aqui no Brasil. A gente aqui está caminhando para isso. O Lula falou que quer aumentar o Estado, quer fazer concurso público, quer chamar mais gente, quer fazer um monte de coisa. Enfim, se ele ganhar, acho que vai ser ótimo. Uma das medidas que ele falou vai ser dolarizar a economia. Acho que isso é positivo. A Argentina não tem condições mesmo de ter uma moeda. A única questão que eu falo é isso. Como é que ele vai fazer para manter os gastos da máquina pública? Porque só se ele demitir metade dos funcionários, demitir o governo inteiro. Então, no final das contas, esse é o problema desse tipo de situação. O que ele precisaria fazer é primeiro diminuir o Estado muito para depois conseguir dolarizar a economia. Ele vai ser capaz de fazer isso? Não sei. De qualquer forma, acho muito bacana a campanha dele. Está tendo essa visibilidade toda. Aqui, a Folha de São Paulo diz que é um candidato de ultradireita e coisa e tal. Olha só, ele está entre 12% e 20% das intenções de voto. Por enquanto, nas campanhas, nas pesquisas, quem está ganhando é o Sérgio Massa, que é o aliado, que é o sucessor político do Alberto Fernandes. Ou seja, os argentinos estão de novo votando na esquerda. É aquele negócio, né? Infelizmente, não tem jeito. Tem certos traços culturais, meu amigo. Que a única saída para isso é o aeroporto mesmo, né? Enfim, mais bacana a coisa lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui. É a Movistar Arena. O pessoal lotou lá a cidade. 15 mil pessoas cantando que vão todos embora. E é isso daí. Quem sabe, algum dia a gente vai ter um candidato libertário aqui no Brasil, né? Vamos ter alguém para tentar diminuir o tamanho do Estado de verdade. O Bolsonaro foi o mais próximo disso. Olha só. O pessoal reclama. Diz que não, que Bolsonaro não é ancap. Olha só. Não é. Ele nunca disse que era. Mas a verdade é que ele foi o primeiro presidente da história do Brasil que o Estado diminuiu de tamanho. O número de funcionários diminuiu depois de um governo. E o gasto também diminuiu. Ou seja, sim, ele foi no caminho certo. Não tem o que dizer. Bolsonaro foi mais ancap que qualquer outro candidato que tenha por aí, né? Enfim, vamos ver como é que as coisas caminham lá na Argentina. Eu estou torcendo para o Milley. Tomara que consiga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.